Na escola Maria Montessori, o conhecimento não para nem quando os alunos vão embora para casa. Toda semana, os professores trocam de lugar com os pequenos para aprender. Por meio do programa Formação Continuada, a instituição oferece aos seus educadores cursos de capacitação, oficinas, palestras e workshops com especialistas em várias áreas. Com essa aprendizagem, a nossa prática vai ficar muito melhor, muito mais objetiva e nós podemos proporcionar uma qualidade profissional muito maior para a instituição onde trabalhamos e para com as crianças e os pais com os quais trabalhamos. A programação deste ano começou com a psicanalista Adeane Fleury. Ela falou sobre a importância do papel do professor na relação entre a escola e as famílias. Para quem trabalha com ser humano, necessário ter essa formação continuada. A gente está sempre aprendendo, não tem uma coisa que se termina. Agora já sei tudo, pronto, posso ser professor, nunca mais preciso estudar. Além de se manterem atualizados sobre as novas tendências da educação e das tecnologias, os professores discutem maneiras de melhorar ainda mais a aplicação da metodologia montessoriana. Ponto para eles e para os alunos também.